Olá, dorameiras de plantão! No vídeo de hoje falaremos de doramas em que a garota se apaixona pelo vilão. Os protagonistas masculinos podem até não ser os melhores candidatos logo de início, mas vê-los mudar ao longo do dorama devido ao amor e se transformar é incrível. Eles seduzem as garotas com seu olhar e persistência. Separei alguns doramas nesse estilo. Já aviso que eles estão sem ordem específica para ajudá-los a escolher seu próximo dorama. Se você é viciado em dorama assim como eu, já deixe seu like neste vídeo para ajudar nosso canal a crescer. Se inscreva e ative o sininho para estar por dentro de todas as novidades. Agora chega de enrolação, separa papel e caneta e vamos ao primeiro dorama da lista. Número 1. Flor do Mal Teremos a história de um romance policial onde Lee Jung-ji, um psicopata, muda sua identidade e tenta deixar seu passado para trás. Ele se casa com uma detetive de homicídios que, na verdade, está tentando descobrir a verdade sobre ele. Ele tem um passado bem sombrio que trabalhou duro para esconder e tornar-se o marido e o pai perfeito. Mas sua tranquilidade será ameaçada quando sua esposa assume um caso em que está relacionada ao seu passado. A protagonista parece ter uma vida perfeita e é profundamente apaixonada por seu marido. Na medida que as pistas da investigação levam na direção dele, desconfiança começam a surgir. Número 2. Amor entre fada e demônio. São três reinos, o das fadas, o da tribo da lua e o dos mortais. O governante da tribo da lua é Dongfang, King Kang. Ele caiu em uma armadilha e se tornou prisioneiro. Ele é o mais poderoso de sua tribo e poderia, inclusive, acabar com todos se quisesse, pois ele domina o poder do fogo do inferno. Ele foi aprisionado na torre e suprimiu seu amor para ter mais poder. Então ele não tem sentimentos por nada. Eventualmente, a torre passa por manutenção e o deus da guerra, que conhece uma fada conhecida como Pequena Orquídea. Esta fada é a protagonista. Ela que toma conta das folhas com o destino das pessoas e trabalha consertando essas folhas. Ela é uma fada de baixo escalão. A fada da Orquídea é apaixonada pelo deus da guerra e um dia, enquanto ela perseguia, ele vai até a torre em que Dongfang, King Kang, está aprisionado. E acaba caindo e conhecendo o protagonista. E assim, ela lhe liberta. E acidentalmente, ao se beijarem, ela aciona uma maldição. E mesmo que ele, no momento queira matar a fadinha, descobre que tudo o que ele faz com ela, acontece com ele. E agora, ele quer se livrar desta conexão, para poder se vingar dos imortais. Mas enquanto não consegue, passa a proteger a fadinha. Por mero interesse, e na medida que convive e mora com ela, começam a ganhar o coração um do outro. E ele, aos poucos, volta a ter emoções. Número 3. Macho O protagonista é um assassino profissional que sempre mata seus alvos e depois desaparece. Sem ninguém saber sua identidade. Ele parece um fantasma e é o melhor no que faz. É contratado por gangues e organizações do mundo todo. Ele busca, no fundo, ter a afeição das pessoas, mas sua profissão dificulta. A protagonista se formou na Universidade de Polícia e sempre foi a melhor da turma. É uma excelente detetive, mas é arrogante, costuma se vestir bem e está sempre na moda. Ela é conhecida por ser uma pessoa fria, mas costuma ser carinhosa com quem está em situação difícil. Ela está atrás do protagonista para poder desvendar a verdade por trás da morte misteriosa de seu namorado. Tenho um recadinho para você. Na descrição deste vídeo, deixei o nome e onde está disponível cada um dos oramas para assim facilitar sua procura. Número 4. O Homem Inocente A história se inicia na periferia de Seul. O protagonista vive com sua irmã. Ele conhece e se apaixona por Jai Ri, que também mora na região, mas não tem família. Os dois começam a namorar durante a faculdade. O protagonista é um promissor estudante de medicina que, certo dia, ao receber uma ligação desesperada da namorada, vai ao seu encontro e, chegando lá, a encontra coberta de sangue e com um homem morto. Após pensar a respeito, ele decide levar a culpa pelo assassinato, pois faria qualquer coisa pela garota. Após passar alguns anos na prisão, ele é solto e vai buscar por vingança, pois sua ex-namorada lhe traiu. Enquanto realiza sua busca, encontra Yun-ji, uma garota que é filha de um empresário famoso, que é o atual marido de sua ex-namorada. Yun-ji é uma diretora de empresa, mas por ser mulher, criou uma espécie de Kafka para se defender das mais diversas situações. Mas, no fundo, ela é muito amável. Ela se apaixona pelo protagonista. Ele vai lhe usar para chegar até a ex. Mas, com o passar do tempo, começa a ter sentimentos. Se você gosta de montanhas russas emocionais, vai adorar este dorama. Ele conta a história de um homem misterioso que é suspeito de assassinato e uma mulher que vê sua vida mudar após conhecê-lo. O irmão desta mulher é um detetive abcecado em resolver o caso de assassinato, que fará de tudo para proteger a irmã mais nova. O detetive é um veterano de homicídios que está cansado de seu emprego. Tem uma irmã mais nova como seu único consolo. E a protege como um pai desde que seus pais faleceram. Ele começa a investigar o suicídio de uma estudante universitária e não consegue evitar um mau pressentimento de que o namorado está envolvido na morte da garota. O que ele não esperava era que sua irmã mais nova acaba conhecendo o garoto. E eles acabam desenvolvendo sentimentos um pelo outro. Número 6. Ventos de Inverno O protagonista é um órfão que teve seu coração partido com a morte de seu primeiro amor, ao mesmo tempo em que perde seu melhor amigo, Onsu. Seu melhor amigo era filho do importante grupo PL, que ao ir embora com a mãe quando criança, perdeu o contato com o restante da família. A protagonista é irmão de Onsu, uma herdeira solitária que ficou cega e não consegue confiar nas pessoas ao seu redor. Ela está à procura de seu irmão, sem saber que ele morreu. O protagonista aproveita que tem o mesmo nome do falecido amigo e que a irmã dele é cega para se passar pelo rapaz. Pois ele está endividado e possui uma grande dívida com jogos que precisa pagar em poucos meses. A protagonista não acredita no amor, pois perdeu o pai e foi afastado da mãe e do irmão ainda muito nova. Perdeu a visão e foi forçada a assumir a empresa como única herdeira. Ele vê nela um alvo fácil, mas o que ele não esperava é que seria tão difícil enganar uma pessoa cega. Número 7. Uma Odisseia Coreana O dorama começa contando a história da protagonista quando ainda era uma garotinha. Ela era vítima de bullying por ver espíritos e por isso todos a evitavam acreditando que ela era amaldiçoada. Certo dia ela encontra uma divindade que foi presa numa casa nas montanhas. Ele a convence a libertá-la e assim os dois fazem um acordo de que ele se torna seu protetor sempre que ela chamar por seu nome. Porém a divindade após ser libertado apaga seu nome da memória da menina. E assim anos se passam até que os dois acabam se cruzando novamente. A protagonista tornou-se uma adulta que é dona de uma grande imobiliária e continua lutando contra os espíritos. Ela ainda lembra da traição e guarda ressentimento da divindade. Ele descobriu que ela tem a missão de salvar o mundo e assim quer devorar seu sangue para tornar-se uma divindade invencível. Porém ela lhe dá um bracelete que o impede de fazer mal e faz com que ele cumpra a promessa de protegê-la. Na medida em que vão convivendo fortes sentimentos vão surgindo e o ódio vira um amor incrível. Número 8. Wook do amor. O protagonista já foi um chefe de cozinha muito famoso que passou por muitas situações em sua vida que o levaram do estrelato a um restaurante chinês minúsculo à beira da falência. Ele inicialmente assumiu o local com o intuito de fornecer um local de trabalho para os ex-companheiros de prisão. A protagonista é muito rica e mimada. Ela adora fazer coisas de gente rica. Mas algo vai acontecer após ela provar a comida do chefe de cozinha e sua vida mudará. Neste drama o amor surge em meio a um ambiente de trabalho agitado de uma cozinha. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Eu adorei falar desse tema. Esta é a nossa lista de indicações de dramas em que a garota se apaixona pelo vilão. E você, o que achou da nossa lista? Incluímos os seus favoritos ou deixamos de fora? Deixe aqui nos comentários quais duramas nesse estilo você recomenda que faltaram em nossa lista. Obrigada por assistir até aqui. Se gostou, deixe seu like e se inscreva para ajudar nosso canal a crescer. Não esqueça de compartilhar nosso vídeo com suas amigas durameiras. Até a próxima! Tchau! Tchau!